E também foi confirmado o Jogador Número 2. O Jogador Número 1 saiu, se eu não me engano, em 2018. Depois de tanto tempo, eles confirmaram o segundo filme. O diretor não vai ser mais o Spielberg, o que isso pode limitar bastante o filme, porque ele vai ser só produtor, né? Porque muito do universo, os personagens, os direitos autorais são cedidos. Porque ele é o Steven Spielberg, né? Não sei se ele vai ter esse poder todo dirigindo esse filme. E vamos ver se o diretor novo consegue manter a mesma qualidade do filme, né? Porque o Steven Spielberg, por mais que ele não tenha uma mão tão boa ultimamente, ele consegue ainda acertar nos filmes que ele faz. E esse novo filme, como não vai ser ele que vai dirigir, pode ser que não tenha tanta aquela visão dele que ele se preocupa bastante em trazer para os filmes.